E fai galera, e hoje eu tô mais no vídeo, o vídeo hoje eu tô em Brasil Tune mais uma vez Que a gente já gravou um vídeo passado em Brasil Tune Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora começar E vamos montar isso aqui mesmo Então bora lá Vamos ver, eu acho que eu vou deixar a suspensão mais baixa Vou deixar uma cor, deixa eu ver, uma preta Hum, que tal uma vermelha? Então vamos colocar uma azul, essa aqui combinou Uma azul, deixa eu ver, pneu Esse, mais alto né, claro Esse aqui é melhor então galera Vamos ver, esse aqui já dá, que eu não usei nunca, é isso aí Vamos ver qual é o aerofole Hum, deixa eu ver, esse aqui, não Vamos usar esse aqui que a gente usou Hum, deixa eu ver quantos tem aqui Tem esse, 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 tem vários Esse jogo aqui, na verdade galera, esse jogo devia só um ano pra gente poder jogar com os amigos Joga em dupla, que a polícia seguisse um E o outro distraísse a polícia, ia ser bem legal Galera, vamos lá agora com a menina Né, então bora lá E já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Camisa brasileira, tudo Parece a Barbie Então bora lá né Eita, tá usando pulo de homem Vamos lá Entrei no meu carro Olha uma garota com um carrão desse Não dá não Não dá não Mas o carrão ficou da hora galera Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo galera, desculpa Então bora lá Bora lá ó, dirigir Uh, então vamos ver Vamos, opa, vamos de frente A gente não pode nem passar perto da polícia que ela vem atrás da gente ó Ela, ela vai vir, quer ver? Ah, graças a Deus Ah galera, eu entendi A gente não pode passar muito rápido no radar A polícia vem, então Vou passar devagarzinho, bem devagar Olha ó galera, vai aparecer o radar ó Trinta e seis O máximo é sessenta Então vamos passar lá de novo pra ver então Um pouquinho mais rápido Ó lá, vinte, cinco Vinte e três Agora vamos passar bem rápido Com nitro ainda Vamos pegar aqui ó Deixa eu ver ó Vamos lá Deixa eu virar, estão preparados Bora A-ce-le-ra Foi, é até atrás da gente Corre Pule Meu Deus Foi Usa o nitro Eita galera Não, não devia ter contou mais de cem Mas o máximo é sessenta Então vamos lá Eu atrapalho as ordens da polícia Eita, meu Deus Meu Deus, eu bati o carro Meu Deus Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Igual um ovo Vamos lá Acelera Nitro Vou usar todo o meu nitro Depois né Porque eu preciso escapar da polícia E fugir Mas e então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Falou E fui Tchau Me ajuda aqui Que eu preciso escapar da polícia Tchau Tchau Tchau